Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem junto com vocês, testando alguns produtos. A maioria desses produtos são da marca Playboy, que eu recebi, eu mostrei pra vocês nos recebidos. E eu tô bem curiosa pra testar eles. Alguns eu já tenho, eu já tinha há algum tempo, outros vai ser o teste, assim, hoje mesmo. Então, assim, vai ter outros produtos de outras marcas também, porque eu não tenho todos os produtos pra fazer a maquiagem completa da Playboy. Vamos ver o que vai dar, eu vou tentar fazer um delineado com glitter, uma coisa que eu nunca fiz, mas eu vou tentar, né gente? A gente tem que tentar nessa vida. Começar aplicando um primer, esse aqui é da NYX, o Pore Filler. Eu vou aplicar aqui nessa área que eu tenho bastante poros, deixar a pele bem aveludada. Agora eu vou usar essa palhetinha de corretivos da Playboy. O verde é pra você neutralizar o tom avermelhado da pele, o amarelo o tom mais arrocheado, enfim. Eu vou usar um pouquinho do roxo nas minhas olheiras. Eu vi isso num tutorial da Renata Mendes. Fiquei curiosa pra testar, porque eu nunca usei roxo na área das minhas olheiras. Vamos ver o que vai dar. E eu vou usar com um pincelzinho também da Playboy. Esse daqui é um pincel tipo escovinha, sabe? Desliza fácil. É bem lilásinho mesmo. Na verdade não é roxo, né? Lilás. E eu vou aplicar aqui nessa área. Eu não sou tão fã, assim, de pincel escovinha. Eu tenho um pouco de preguiça de usar. Não que seja ruim, mas é uma questão de preguiça. Mas esse aqui eu achei bem facinho, assim, de aplicar. Acho que eu vou conseguir usar mais ele sim. Vou pegar um pouquinho do verde pra aplicar na área do meu nariz, que eu acho que o meu nariz é tão avermelhado. E vou aplicar também em algumas manchinhas de espinha que eu tô aqui no queixo. Vou dar uma espalhadinha com a esponjinha. Essa é da Playboy, tá, gente? Ela vem aqui, ó, nesta embalagem. Ela não fica tão... Já molhei, tá? Ela não fica tão macia. Ela não é aquela esponjinha que enche, que fica cheinha quando você molha. Mas, né, vamos testar. Eu achei que ela tira um pouco de produto, sabe? Porque a esponjinha acabou tirando. Então, não gostei tanto assim, gente, da esponja. Agora eu vou usar a base. Eu vou testar hoje a base da Zanf, que eu recebi esses dias. Não sei se a cor vai ficar boa, gente. Primeira vez que eu vou usar. E essa aqui é a cor 1, tá? Ela é a base mate, 24 horas, high definition. Enfim, eu vou testar. Eu vou usar também com a escovinha. Talvez vai ficar um pouquinho escura. Mas eu acho que dá pra usar sim. Vamos ver. Logo que eu pegar um solzinho, eu vou poder usar bem ela. Vamos ver se ela espalha bem. Vou descer aqui pro pescoço, pra não ficar diferença, né? Até aqui na orelha. Peguei aqui um pincel maior, pra espalhar melhor, gente. Porque aqui ele tava muito pequeno e a base acabava secando. Então, vou espalhar melhor aqui. Espalhei aqui a base. Realmente ela ficou um pouco escura. Foi um pouquinho difícil de espalhar com o pincel menor, desse aqui. Já esse grandão foi bem mais fácil. Ela já tava ficando manchada com esse pequeno, porque eu tava demorando, né? Pra espalhar. Mas com esse daqui eu consegui polir bem e espalhar certinho. Agora eu acho que eu vou pros olhos, depois eu faço o corretivo, tá? Eu vou voltar aqui com a paletinha de corretivos, pra aplicar como base de sombra, né? Então eu vou usar esse tom aqui, ó. Que é tipo um tom de pele mais clarinho. E eu vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra. Agora eu já vou fazer a sobrancelha, pra ficar mais fácil. Eu vou usar esse produtinho aqui da Louis Ansi, que eu tô amando, gente. É o corretivo de sobrancelhas em creme. E você tem que ser rápido, porque essa pastinha seca, gente. Então eu traço e já venho esfumando pra cima, pra não ficar marcado, né? Pintando e esfumando, porque, como eu disse, essa pastinha seca. Eu quero fazer um vídeo só sobre ela. Se vocês quiserem, comenta aí pra mim. Fazendo uma resenha completa dessa pastinha da Louis Ansi. E agora eu gosto de dar uma esfumadinha com o outro lado aqui do pincel, com a escovinha, né? Só pra tirar o excesso de produto, pra ver onde eu preciso aplicar mais, olha. Aqui eu já senti que eu preciso aplicar mais um pouquinho. Pronto, gente. Já preenchi a sobrancelha e também já contornei um pouquinho com o corretivo da paletinha da Playboy, tá? Agora vamos pros olhos. Eu vou usar essa paleta aqui da Playboy, que não tem referência. Ela é assim, ó. Ela tem tons opacos, tons que eu amo, olha. Muito linda. E vamos ver. Vamos testar, né, gente? Vou começar aplicando o tom mais clarinho, de beige, abaixo da sobrancelha. Selar também o corretivo que a gente tinha aplicado, né? E também vou aplicar no início aqui da pálpebra. Agora com esse tom aqui da paleta eu vou usar um pincel de esfumar. Esse aqui é o da Love Beauty L59. Eu vou começar a marcar o côncavo. É um tom bem bacana pra transição. E agora eu vou usar este tom aqui de vinho. Só pra escurecer, pra dar uma cor. Adorei a pigmentação. E volto com o pincelzinho pra esfumar. Agora eu vou fazer o delineado. Eu vou usar esse delineador da Playboy, canetinha. Ele diz que é a prova d'água. Vamos ver. Ele tem um aplicador grande, assim, sabe? Não sei se vai ser fácil ou difícil pra mim. Mas vamos lá. Fiz aqui mais grossinho mesmo. Tá? Agora vamos pro outro lado. Esse aqui é o mais difícil. Já fiz o delineadinho. Agora, gente, eu tô muito na dúvida qual dos três eu uso. Eu acho que o azul, descartado. Qual o delineador em glitter que eu uso? Ou o amarelo, que na verdade é um dourado, né? Ou o rosa, pra combinar com a sombra rosa que eu usei. Eu acho que eu vou acabar usando rosa. Eu não sei como que eu vou fazer isso, gente. Mas eu vou tentar. Ele é um delineadorzinho de glitter. E eu vou aplicar um pouquinho acima do delineado que eu fiz. Vamos ver o que que vai dar. Calma, eu vou até abaixar um pouquinho. Porque eu vou me curvar aqui pra olhar no espelho, tá? Vamos lá. Eu não vou poder fechar o olho por um tempinho. Eu não posso nem piscar, gente. Se não borra tudo. Mas eu vou esperar secar. E eu fiquei muito feliz. Porque eu achei que não ia dar certo. E daqui a pouco eu vou consertar também a parte preta, tá? Então, bora fazer do outro lado. Já terminei aqui, gente. Olha que legal. Eu não imaginei que eu fosse conseguir. E eu também já reforcei o pretinho. Porque eu não queria que o pretinho sumisse, né? Então, eu passei mais o pretinho e um pouquinho do glitter por cima. Ele já secou. Agora a gente vai pra máscara de cílios. Desculpa o barulho, gente. A criançada, assim, tá brincando, ó. Tem que fazer mesmo. Então, vamos lá. Eu vou usar essa máscara aqui da Playboy. Ela é a máscara... Não tem. Tá escrito máscara para cílios. É dessa embalagem. Aqui embaixo tá escrito 1. Vou usar ela aqui só pra pintar mesmo. Porque eu vou colocar os cílios postiços. Não tive boas experiências com as máscaras da Playboy até hoje. Mas vamos ver se eu gosto dessa. Curtinha, né, gente? Deu uma boa levantada nos meus cílios. Agora eu vou colocar os cílios postiços. Eu comprei esse daqui no AliExpress. Eu vou fazer um vídeo mostrando os cílios que eu comprei no AliExpress. Que chegaram aqui. E ele é muito lindo, gente. Olha. Olha o tamanho dos cílios. Vamos ver como que vai ficar. Eu vou colocar com a colinha da Kiss New York. Que eu sempre uso aí, hein, Vi? Pronto, gente. Olha o tamanho desse cílios. Eu tô, assim, impressionada. Ele é bom até na hora de colar. Se ele cola super fácil. E o glitter dá só um charme na hora que você pisca, né? Eu tô me achando, gente. Delineado com glitter. Nunca aconteceu isso na minha vida. Eu vou usar com vocês esse corretivo novo aqui da Ruby Rose. Eu tenho a cor L1 e a L2. Eu vou usar... Primeiro eu vou pôr a L2 pra ver aqui como que vai dar. E depois eu coloco um pouquinho da L1 só pra iluminar bem o centro do rosto que eu gosto. Então, ele é assim de... Ele tem um aplicadorzinho, né? Que você aperta e vai sair no produto. Eu já testei ele. É muito bom. Eu vou passar um pouquinho aqui também. Um pouquinho no centro da testa. Aqui no queixo. Vamos lá. Vou aplicar o corretivo escuro aqui pra contornar o rosto. Vou pegar aqui com o pincelzinho tipo achatadinho pra contornar. Vou selar com o bronzer da NYX. Bem pouquinho, tá, gente? Ele é bem pigmentado. Esse pincel aqui é o L25 da Love Beauty. Esse pincel é bom pra marcar. E agora com o pincel grande eu vou esfumar. Na área das olheiras eu vou selar com o pó da Katarina Hill. Esse é o pó translúcido rosado. De blush eu vou usar esse blush que eu amo. Ele é da Playboy. E não tem referência, gente. Olha a embalagem como que é pra vocês procurarem. Caiu o pincel. Ele é assim, ó. Lindo, 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 lindo. Agora vamos pra parte de baixo dos olhos. Eu vou usar o lápis preto da Mega Impact do Avon. Vou esfumar com o pincelzinho achatado. Com o mesmo pincel eu vou pegar a sombra vinho que a gente usou em cima. Estou apaixonada por essa paletinha, gente. E máscara de cílios nos cílios inferiores também. Tinha esse produto aqui que eu queria usar. Não sei, acho que eu nem vou usar, gente. Porque não vai combinar muito. Que é esse creme aqui bronzeador da Playboy também. Ele é muito brilhante, sério. Talvez eu possa usar como iluminador, né? Que antes, gente, olha isso. Eu acho que eu vou usar como iluminador. Vamos lá, vou tentar. E aqui um pincel bem fofinho. Esse aqui é de sereia, sabe? Ai, não sei se vai dar certo, gente. E eu vou aplicar aqui. Na área do... Uau, é lindo! E vou esfumar. Gente, é muito exagerado! Vou esfumar bem aqui. Sério, gente, é muito exagerado, sim. Confesso pra vocês que eu exagerei aqui no Glitch. Porque além de brilho, ele tem glitter, sabe? Então, assim, é sereia, tá? Pra quem gosta de brilhar mesmo. Não sei se era assim que era pra usar, tá? Eu fui tacando como iluminador. Mas é assim, as coisas acontecem pela primeira vez assim, né? Então vamos lá. Agora eu vou usar os batons. Na verdade, eu queria testar esse daqui, que é maravilhoso. Que ele é tipo um cinza. Depois eu vou passar ele, mas primeiro eu vou usar esse daqui, que é um nude. Ele é a cor 7, é um batom fosco nessa embalagem aqui. Ai, gente, deve ser linda. Como eu passei aqui bastante do iluminador, eu passei um pouquinho aqui dentro, aqui no cantinho também. E ficou assim a maquiagem, olha. Eu amei, sério. E muito feliz de eu ter conseguido fazer o delineado. Eu achei lindo, adorei o rosa. Coloquei aqui um brinco rosa, da Francisca Joias. O batom tá sequinho já. Não é aquele que gruda na boca, sabe? Ele fica mate. Olha. Linda cor. Agora eu vou tirar e vou passar o outro cinza que eu falei pra vocês que eu queria testar. Aproveitando aqui o vídeo da Playboy, eu recebi também esse demaquilante. Que ele é assim, ó, em gel. Então eu vou... Tá bem difícil tirar o batom aqui. Eu vou testar já. Vou pegar aqui o paninho. Paninho não, né? O algodão. Não é que ele ajuda a tirar. Ele ajudou a tirar, olha. Ele desmancha o produto, né? Esses demaquilantes em creme, ele ajudam a tirar o produto. Deixa eu passar aqui um. Agora eu vou testar este outro batom aqui da Playboy. A embalagem é muito legal, gente. Ele abre assim, ó. E ele é meio cinza. Ele é super diferente. Vamos ver. Passei aqui, olha. Super diferente a cor. Não sei se combinou tanto com a maquiagem, mas eu queria testar ele. E ainda está molhadinho. Minha boca está horrível. Pode ser que não fique tão bonito por causa da minha boca. Que está bem ressecada. Mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa maquiagem que eu fiz. Vou falar um pouquinho de cada produto. Simplesmente amei o delineador. Eu não imaginava que ele fosse ficar na minha pálpebra. Como eu disse, minha pálpebra é gordinha. E tudo que eu coloco carimba. Mas ele seca, fica certinho no lugar. E fica bem pigmentado. Deixa eu fechar aqui pra vocês ele. Acho que está dando pra ver, né? A paletinha também. Linda, linda, linda. Eu já tinha testado outras máscaras de cílios da Playboy. Eu não tinha gostado tanto. Eu tinha achado elas muito meladas, sabe? Mas esse não. Esse dá uma alongada. Legal nos cílios. A paletinha de corretivos é bem pigmentada. Ela tem uma boa pigmentação. Não é aquele corretivo tão melado. Também tão oleoso. Gostei. Esse produto aqui, ele é bafônico. Eu apertei tanto porque eu acho que o meu veio meio vazio, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Mas, enfim. Se você encontrar pra comprar. Se você gosta de brilho. Imagina passar isso aqui no colo, assim. Na perna. Eu já imagino passar no corpo todo. Porque ele é muito lindo, olha. Dá até pra usar como iluminador. Ou misturando na base, enfim. O batom secou, ele fica mate. Então, esses dois batons que eu testei. Ficam bem sequinhos, olha. Lindos. E os pincéis também, assim, de escovinha. Achei bem bacana. Pra quem gosta dessa proposta, né. É uma opção nacional aí. Que vocês podem encontrar no 25 de março. Em lojinhas, tudo mais. Então, bem bacana. E os produtos de outras marcas que eu testei. Que foi a base da Zanf. Eu não achei ela de uma cobertura tão alta. Mas eu acho que ela deixa a pele bonita. Né. Então, vou testar mais vezes. Pra trazer a resenha pra vocês. Outra coisa que eu testei hoje. Pela primeira vez. Foi o pó da Katarina Hill. Que eu selei aqui o corretivo. E eu estou apaixonada. Dá um efeito muito bonito. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de maquiagem. Usando a maioria dos produtos da Playboy. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece meu joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.